Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Camargo. Já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notícias do seu clube. Com apenas 10 anos de idade, o garoto nascido em Osasco teve sua grande chance no futebol, ao assinar com categoria de base dos Santos. No primeiro ano treinando no clube, ele viajava da cidade natal até o litoral todos os dias, até que a situação ficou insustentável, para tornar o sonho em realidade, a família de Rodrigo teve que se separar. Meu pai jogava no interior de São Paulo e não tinha como me acompanhar. Fui eu e minha mãe morar em Santos. A gente só se via em algumas datas. Eu não tinha meu pai do lado. Essa foi uma das maiores dificuldades, disse Rodrigo. Denise, a mãe, se afastou do marido e da casa para acompanhar o filho onde teria a grande oportunidade na Vila Belmiro. Em pouco tempo na base, Rodrigo assinou contrato como profissional pelo Santos e brilhou como menino da Vila. Em 2018, o brasileiro foi contratado pelo Real Madrid, um dos maiores times do mundo. Cada dia e cada ano que a gente passou longe dele tem nos recompensado. Todo mundo falava que a gente tava sendo loucos de nos separar para viver seu sonho. Todos os dias você mostra que valeu a pena, que faríamos tudo de novo. Você é nosso maior orgulho. Só a gente sabe o menino que você é, disse a mãe em depoimento para Rodrigo. E aí E aí E aí